Nós estamos então com o Marcos Terto, ele que é da Caritas. O que é a Caritas? A Caritas é uma instituição, uma organização, um organismo da CNBB, ligada à Igreja Católica no Brasil. Ela existe já há 55 anos no Brasil e é presente em mais de 200 países no mundo. Então, hoje a Caritas está conduzindo esse grupo de irlandeses. Qual o objetivo, qual o projeto que eles fazem parte? Bom, esse é a sétima vez, o sétimo ano que a equipe da Irlanda vem para cá. É uma instituição chamada SERV, que já está bem claro, é o serviço. Eles atuam em vários países. E um desses países é o nosso. Eles vêm aqui com o objetivo de construção de casas para famílias de baixa renda e conhecer também um pouco da realidade do Brasil, dos projetos que o Brasil tem para oferecer. O que eles fizeram aqui até hoje dessas visitas e onde eles construíram essas casas? Nós estamos construindo essa parceria, está construindo casas lá no Parque José Estevam, próximo ao Santa Maria, aqui na região de Ilha Grande também. Este ano eles estão fazendo 13 casas, mas todos nesses sete anos já são quase 200 casas construídas com essa parceria do SERV, a Cáritas e pessoas aqui da nossa região que ajudam. Certo. Quais são as pessoas que são beneficiadas com essas casas? São pessoas de baixa renda, famílias que às vezes só tem para sobreviver o Bolsa Família, e no caso de José Estevam, algumas das famílias que trabalham lá na Cáritas do Lixo. Certo. Para a pessoa participar, para a pessoa ser uma das candidatas, digamos assim, a família precisa fazer um cadastro? Como que funciona isso? Não, nós não trabalhamos com o sistema de cadastro. Como nós estamos trabalhando no Parque José Estevam, já temos uma presença lá, então a gente vai observando junto com a comunidade, faz a escolha da família a partir de alguns critérios, como a questão da renda, como a questão do número de pessoas em casa, situação da moradia que ele está no momento. E quais são os projetos futuros? Eles ficam aqui até quando e qual o próximo passo? Eles ficam aqui até dia 27 próximo, daqui a uma semana praticamente, já estão aqui desde o dia 2 de julho, e vamos continuar. Hoje já visitamos a Pai, estamos aqui no restaurante popular, uma experiência boa que a gente acha que eles deveriam visitar. Vamos ainda visitar algumas comunidades aqui, né, lá em Santa Isabel, com um projeto que tem lá chamado Recrear da Comunidade, a gente vai visitar, e vamos continuar construindo algumas casas, né. Aqui, agora nós estamos mais concentrados aqui na região de Santa Isabel, Alto Moreno, próprio Santa Isabel, e até lá na Boa Vista. Tá bom, quero agradecer por sua entrevista aqui no Pro Parnaíba, Marcos, Teto, se tiver alguma a acrescentar, algo a acrescentar, fique à vontade. É, essa experiência é muito boa, acho, para a cidade de Parnaíba, há 7 anos que a gente tem a parceria também com a Prefeitura, com a Cátia, com a Paróquia Nacional da Conceição, que favorece porque as coisas aconteçam aqui na nossa cidade.